Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Momento Político, quarta-feira, dia 29 de junho. Você confere no programa de hoje a abertura da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa, os reflexos da pandemia na gestão dos prefeitos goianos e também o terceiro aumento na verba de gabinete dos vereadores, além, é claro, das movimentações de pré-campanha do candidato ao Senado, Lissauer Vieira. Foi instaurada pela Assembleia Legislativa de Goiás, nesta segunda-feira, dia 28, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação de parte dos gestores da área da saúde. A CPI da Central de Regulação da Saúde busca dar respostas às denúncias de favorecimento, má gestão, omissão de socorro, prevaricação, desobediência e improbidade administrativa. O grupo de parlamentares teve o seu primeiro encontro marcado pelo descompasso entre os deputados da base e os da oposição. Dos requerimentos feitos por Humberto Teófilo do Patriota e Paulo Trabalho do PL, nenhum deles avançou, já que ambos foram vencidos pela maioria da comissão formada pela base governista. Enquanto a oposição vê na CPI uma oportunidade de inquereiros gestores das organizações sociais, buscando respostas para as denúncias apresentadas, os deputados da base pedem cautela. Francisco Oliveira, do MDB, é relator da CPI e disse o seguinte, abre aspas, não coloquem aqui que estou blindando a convocação dos donos das OS, não tenho conhecimento sobre nenhum deles, estou defendendo o sistema implantado, fecha aspas. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, assumiu o compromisso de entregar um relatório com as solicitações para a Secretaria de Saúde já na próxima reunião, marcada para hoje, dia 29, às 19 horas. Para saber mais sobre o desfecho dessa CPI, você pode acompanhar o nosso site, o hoje.com, na internet. Mudando de assunto, na coluna xadrez de hoje, agora assinada por mim e pelo jornalista Francisco Costa, nós falamos sobre os desgastes políticos vividos pelos 246 municípios do Estado durante a pandemia e que afetam, por óbvio, o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado. Aqui está a coluna que você pode acompanhá-la na íntegra através do site o hoje.com. Lá você consegue acessar esse documento em seu formato digital gratuitamente. E agora, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação o terceiro aumento em menos de um ano na verba de gabinete dos vereadores. Em votação feita ontem, dia 28, os projetos de reestruturação de cargos da Câmara, de criação do estatuto do servidor e de revisão da data base da Casa foram aprovados e elevaram o orçamento previsto anteriormente. A verba de gabinete foi de R$ 78 mil para R$ 95,6 mil. Cada vereador tinha uma verba de R$ 62 mil para contratar até 13 servidores. Mas agora, os 35 parlamentares dispõem de uma verba de um pouco mais de R$ 95 mil para a contratação de 10 a 25 servidores por gabinete. A última revisão aconteceu em abril de 2022 e agora veio esta, que é a mais atual. O aumento mais recente foi aprovado pela quase totalidade da Casa, com apenas um voto contrário, do vereador Lucas Quitão, do PSD. O parlamentar, que também foi contra o novo aumento proposto no ano passado, justificou seu voto dizendo que, em momento de crise e recessão, com milhões de brasileiros na linha da miséria, projetos de aumento de verba não deveriam circular pela Casa de Leis. Os três projetos aprovados na Câmara vão para a comissão de trabalho, onde devem ser apreciados antes de voltar ao plenário para a fase de segunda votação. E agora falaremos do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, do PSD, que fez uma visita ao prefeito e à Casa de Leis de Aparecida de Goiânia. Durante a visita institucional, Lissauer aproveitou para falar de seu projeto de eleição rumo ao Senado Federal. O desejo inicial do pré-candidato era, e ainda é, se tornar o nome único na chapa do governador Ronaldo Caiado. Mas agora, com a possibilidade de lançamento de candidaturas isoladas ao Senado, o presidente da Lego começa a conferir outras possibilidades. Enquanto alguns aliados do governador, leia-se Alexandre Baldi, do PP, Zacarias Caril, do União Brasil, e delegado Baldi, do mesmo partido, defendem o lançamento de candidaturas individuais, outros preferem uma formação de chapa mais tradicional. É o caso de Lissauer Vieira e do senador Luiz Carlos do Carmo, que brigam pelo lançamento de suas candidaturas, apoiadas pelo governador, ao Senado. Para saber mais do destino político de cada um desses pré-candidatos, você pode acessar o nosso site, ohoje.com, na internet. Essas são as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e o aguardo para um próximo encontro amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto